O Dow Play tem a parceria de Cine Mais Arte Itanópolis Montenegro Cinema é Arte, Cinema é Vida E Nove Fantasias Lojas Pompeia Montenegro É Fácil Ser Fashion Sagne Sul, Comunicação Visual de Verdade E La Máfia Barbearia Montenegro O Lugar para Grandes Homens Bem-vindos ao Dow Play E eu já vou logo avisando, fica bem confortável aí no sofá Porque hoje as nossas sugestões são filmes com mais de 3 horas de duração E eu espero que vocês estejam com tempo Porque as dicas são muito boas E você não vai querer perder, não é mesmo? Vamos começar? Então bora pro vídeo! Eu sou o Bey e a gente vai conversar sobre filmes e séries Estão prontos para as dicas de hoje? A primeira delas é o Lobo de Wall Street Jordan Belford trabalha em uma corretora de Wall Street Quando acontece o Black Monday Que faz com que as bolsas de valores de vários países caiam repentinamente Sem emprego e bastante ganancioso Ele acaba trabalhando para uma empresa pequena Que nem lida com valores da bolsa É neste lugar que a personagem de Leonardo DiCaprio Tem a ideia de montar uma empresa que atua com baixos valores Mas que oferece retorno vantajoso para os corretores A empresa dá certo e eles enriquecem muito rápido Só que tudo isso tem um lado não tão bom assim Toda essa habilidade e ousadia lhe garantiram a prisão Este drama é baseado nas memórias reais do corretor Jordan Belford E outra produção também estrelada por Leonardo DiCaprio E que tem mais de três horas de duração É Titanic Uma história bem diferente do filme anterior Titanic conta a história deste transatlântico luxuoso Construído para não afundar e que ironicamente afunda Mas esse drama é pano de fundo para o romance de Jackie e Rose Ele um jovem aventureiro sem grana Ela uma jovem rica e noiva descontente Uma noite desesperada e infeliz Rose ameaça se atirar do Titanic Mas Jackie consegue fazer com que ela mude de ideia É neste momento que os dois se conhecem e se aproximam A paixão deles causa desconforto entre as pessoas da alta classe Mas a situação piora quando o Titanic se choca com um iceberg E causa o que parecia ser impossível O naufrágio Deixando o romance de lado Mas ainda falando sobre amor A gente viaja para o tempo do regime nazista Achou estranho, né? Calma que eu já vou explicar direitinho Eu estou falando do clássico A Lista de Schindler Schindler é um sujeito oportunista Sedutor Comerciante do mercado negro E acima de tudo Um homem que se relacionava muito bem com o regime nazista Mas apesar dos seus defeitos Ele amava o ser humano E se tornou um salvador improvável Isso porque ele gasta toda a sua fortuna Para evitar que mais de mil judeus Fossem aos campos de concentração Durante a Segunda Guerra Mundial Este é um dos maiores casos de amor e humanidade da história E já que a gente está com tempo para assistir esses filmes com mais de três horas Agora nós trazemos mais uma sugestão A última de hoje Mas vamos relembrar outro clássico do cinema A Espera de um Milagre O chefe de uma prisão e um condenado no corredor da morte Estabelecem uma relação em comum O presidiário é acusado de ter matado brutalmente duas gêmeas de nove anos Ele tem tamanho e força para ter cometido o crime Contudo, apresenta um comportamento bem oposto Ele é simples e ingênuo Tem medo do escuro E ainda possui um dom sobrenatural Tudo isso é contado aos poucos Com calma e um ritmo lento e cuidadoso O que faz com que o espectador se envolva com a trama até o final Ufa, acabou o programa de hoje Pensei que nem ia terminar mais E essas foram as nossas dicas Se você quiser ver algum filme ou alguma temática Fala com a Argentina nas nossas redes sociais E não se esqueça de se inscrever no nosso canal da TV Cultura do Vale no YouTube Curtir e comentar o vídeo Aí também ativa o sininho de notificações para saber de todas as novidades em primeira mão E também por falar em comentários Se você chegou até aqui nesse vídeo Pode comentar no nosso Instagram Arroba TV Cultura do Vale A hashtag 3 horas de filme O primeiro que comentar vai levar um par de ingressos do cinema Cine Mais Arte Montenegro Depois você me conta o que você achou do filme Combinado? Muito obrigado pela tua companhia Curte teu filme aí E até o próximo Combinado, play